Fala, torcedor e torcedora do Inter, eu espero que seja tudo maravilhosamente bem contigo. A pauta da tarde e da noite desta quarta-feira é ninguém mais, ninguém menos que ele, Andrés D'Alessandro. Tudo porque Adrualdo Guerra Filho, o Guerrinha, publicou em sua coluna a possibilidade de D'Alessandro voltar ao Internacional após o término de seu contrato com o Nacional do Uruguai e encerrar a sua carreira no próximo Campeonato Gaúcho junto à torcida colorada. Mas afinal, o que tem de verdade nisso? O que tem de especulação nisso tudo? É isso que eu vim informar e conversar com cada um de vocês. É uma pauta muito importante e um pouco polêmica como tudo que envolve um dos maiores ídolos da história do Internacional, Andrés D'Alessandro. Mas antes, eu já te peço para tu compartilhar este vídeo nas tuas redes sociais, nos teus grupos de WhatsApp, com outros colorados para informar os outros colorados em relação a esta pauta que está dando muitas discussões nas redes sociais desde então. E já peço para tu deixar o teu like neste vídeo, que ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. Bom, na tarde desta quarta-feira, o Guerrinha colocou em sua coluna que o Internacional cogita trazer de volta a D'Alessandro para disputar o Campeonato Gaúcho de 2022. O motivo seria para D'Alessandro poder se despedir da sua carreira, se aposentar e se despedir da torcida do Internacional. Nós vimos que após aquele jogo contra o Palmeiras, D'Alessandro se despediu, foi com muita festa, com muitas homenagens, com muito choro, mas sem a sua torcida, sem a torcida colorada. Então, ele viria para poder se despedir com o público no estádio, como sempre foi muito próximo da torcida colorada. Segundo as informações, Fernando Carvalho teria confidenciado que o Internacional estaria cogitando, estaria encaminhando este retorno de D'Alessandro para esta homenagem, para ele jogar alguns jogos do Campeonato Gaúcho do próximo ano. Dito isto, Juliano Machado, super competente repórter e jornalista da Rádio Inferno, a Rádio Inferno, como vocês sabem, cobre o dia a dia do Internacional, entrou em contato com Fernando Carvalho e o consultou sobre esta afirmação de que o Internacional está cogitando a volta de D'Alessandro, está encaminhando uma volta de D'Alessandro. E Fernando Carvalho disse o seguinte, que foi um mal entendido, que em nenhum momento ele informou que a diretoria colorada estava encaminhando uma volta de D'Alessandro no próximo Campeonato Gaúcho. O que ele disse é uma vontade dele, que ele gostaria de ver D'Alessandro de volta no Campeonato Gaúcho de 2022 para se despedir do Internacional como merece. Então não é uma informação, houve este telefone sem fio, digamos assim, entre a coluna do Guerrinha e realmente o que o Fernando Carvalho disse e confidenciou para o Juliano Machado. Então não, não é uma informação de que o Internacional está encaminhando uma volta de D'Alessandro. E é sim uma opinião pessoal, um desejo do ex-presidente Fernando Carvalho e somente isso. Eu sei que empolga muito e me empolga muito ver D'Alessandro vestindo a camisa do Inter novamente. Me empolga muito ver D'Alessandro se despedindo diante da torcida colorada, como deve ser um jogador do tamanho, da idolatria, da história de D'Alessandro no Internacional. Mas neste momento não temos nada encaminhado, não temos nada se confirmando, somente uma opinião do ex-presidente Fernando Carvalho. Mas quem sabe o contrato de D'Alessandro com o Nacional acaba no final deste ano. Quem sabe volte? Uma coisa eu tenho certeza, D'Alessandro voltará para o Internacional. De alguma maneira ele voltará a atuar no clube. Se for dentro do campo, para uma última homenagem, pode ser. Mas acredito eu que será como dirigente do Internacional. Não sei se nessa gestão, não sei se numa próxima, mas fato é que uma história tão bonita, tão grande, com tanta idolatria, como o de D'Alessandro com o Inter e sua torcida, não acaba assim. Tenho certeza que D'Alessandro ainda irá agregar muito ao Esporte Clube Internacional. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, fica o meu muito obrigado. Se tu ainda não deixou teu like, peço que deixe teu like, que ajuda bastante. E deixa teu comentário aqui embaixo. Tu gostaria de ver D'Alessandro novamente vestindo a camisa do Inter? Ou tu acha que já deu? É bom ficar com as lembranças do passado, vitorioso de D'Alessandro, e que ele volte somente como dirigente ou como treinador? Deixa teu comentário aqui embaixo e vamos trocar essa ideia. Até o próximo vídeo, saudações coloradas e tchau, tchau.